Questão número 1. Simplificando. Nessa questão de logaritmo, nós temos uma raiz quarta de 3 elevada a algumas vezes. Isso significa que essa raiz de 3 aqui sobre 4, se nós passarmos para um expoente de fração, aqui tem um 1 e aqui tem um 4, então seria 3 elevado a 1 sobre 4, várias vezes, n vezes, porque não sabemos quantas vezes essa raiz 4 aqui vai se repetir. É um número finito, mas nós não sabemos quantos números são. Então, vamos lá, solução. Então, essa raiz quarta de 3, nós podemos, essa raiz aqui, nós podemos transformar isso aqui em uma potência com expoente fracionário, fica 3 sobre 1 sobre 4. Então, elevado a n, por que elevado a n? Porque esse 3 elevado a 1 sobre 4, está elevado a 1 sobre 4 n vezes, porque tem n raiz aqui. Então, nós podemos colocar 3 elevado a 1 sobre 4, elevado a n, ou só essa raiz aqui mesmo, elevado a n também. Dá no mesmo. Então, nós vamos pegar aqui esse log e vamos fazer isso. Nesse lugar aqui primeiro, nós vamos colocar 3 sobre 4 elevado a n, porque está com n vezes aqui. Então, vamos pegar essa equação aqui, p menos log na base 2. E no lugar aqui da raiz quarta de 3, vamos colocar raiz quarta de 3 elevado a n. Então, essas raiz quartas aqui de n, nós colocamos raiz quarta de 3 elevado a n. Mas, como nós dissemos, nós podemos colocar que o 3 está elevado a 1 sobre 4, porque quando nós temos esse radical aqui, nós podemos passar isso para um expoente de fração. Então, vamos passar para um expoente de fração. Então, fica 3 elevado a 1 sobre 4 elevado a n. 1 elevado a n vai dar 1, porque 1 elevado a 2 dá 1, 1 elevado a 3 dá 1, 1 elevado a 4 dá 1, 1 elevado a 5 dá 1, 1 elevado a qualquer coisa vai dar 1, a qualquer número, seja lá o número que for. E o 4 elevado a n vai ficar 4 elevado a n. Então, o expoente aqui vai ficar 1 elevado a 4 n. E vamos logo, então, passar logo esse expoente, então, 1 sobre 4 n, vamos passar aqui para frente, de acordo com a propriedade do logaritmo. Vamos pegar o expoente e jogar aqui na frente do log. Então, vamos jogar 1 sobre 4 n aqui na frente do log na base 3. Então, ele passou para cá, esse expoente passou para frente, de acordo com a propriedade do logaritmo. Log de 3 na base 3 é igual a 1. Então, vai ficar somente 1 sobre 4 n aqui. Menos log de 1 sobre 4 n, nós podemos passar esse 4 n, 4 é igual a 2 ao quadrado, então, fica 2 elevado a 2 n. Nós podemos também jogar como expoente negativo. Se é 1 sobre 2 elevado a 2 n, pode ser 2 elevado a menos 2 n. Então, ficou 4 elevado ao expoente negativo menos n. Agora, a gente vai passar o 4 para 2 elevado a menos 2 n. Vamos passar agora o expoente e vamos jogar para frente. Então, vai ficar aqui na frente 2 n. Menos e menos vai ficar mais. Então, vai ficar 2 n log de 2 na base 2. 2 n log de 2 na base 2, log de 2 na base 2 é igual a 1. Então, ficou somente igual a 2 n, que é igual a letra B de bola. Então, resposta 2 n, letra B de bola. Então, vamos lá.